Ex-Brasília, chamando dezenas de milhares de russos, fugiram para Istambul, na Turquia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, isso no mês passado. Luciana Verdolim, como que está essa situação? Como essas pessoas estão sendo atingidas? Para onde, principalmente, elas estão indo, além da Turquia? Olha, Adriana, além da Turquia, elas estão indo para Armênia, Georgia, Uzbekistão, Kisqistão e Cazaquistão. Vale ressaltar que, entre os russos, as agências internacionais dão conta, que os russos avaliam que a única maneira de protestar nesse momento contra a guerra é exatamente deixando o país qualquer tipo de manifestação em território russo, qualquer tipo de afirmação dando conta de que o conflito com a Ucrânia seria uma guerra é sujeito a uma pena de até 20 anos de prisão. Então, eles reclamam que a situação está bastante complicada e reclamam também da ditadura de Vladimir Putin. E, no exterior, fazem questão de ressaltar que os russos não são Putin. Por isso, eles estão enfrentando bastante dificuldades. Não no conflito. Não existe conflito dentro da Rússia, não existem ataques, mas existem, por exemplo, dificuldades financeiras. Os russos que estão no exterior perderam acesso aos cartões de crédito quando a Rússia foi excluída por equipamentos internacionais. Eles estão sem cartão de crédito, estão sem a possibilidade de sacar recursos em bancos russos, uma vez que Vladimir Putin proibiu essa possibilidade. E estão enfrentando problemas, inclusive, em hospedagem. Se os ucranianos, por exemplo, eles estão garantindo hospedagem gratuita pelo Airbnb, por exemplo, os russos estão sendo vistos com maus olhos, estão sendo rejeitados nesse tipo de acomodação e enfrentam bastante dificuldades. Existe uma vertente dentro da Rússia que é contra o conflito e eles reclamam aí, ainda segundo essas agências internacionais, que essa voz não está sendo ouvida. Eles não querem apoio, como está sendo dado aos ucranianos, mas que é preciso lembrar que essa guerra é uma decisão de governo, não é uma decisão do povo russo.